Olá pessoal! Fiz uma make preta, uma coisa meio vandinha, uma coisa dark, né? Porque tá todo mundo aí nessa onda de fazer uma make de vandinha. E eu parei pra pensar se eu nunca fiz um esfumado preto aqui no canal. Então é hoje, Brasil. Então é isso, roda a vinheta e bora lá. Então, galera, eu já estou com a minha pele feita de base, tá? Uma das coisas que eu tenho aqui de produto novo, que aí a gente já entra no corretivo, a gente já começa aí caminhando, né? É esse corretivo da Pink 21, que eu achei a coisa mais maravilhosa, Brasil. Ele parece muito da Nars. E realmente, pelo preço, isso que eu estou usando já tem uma semana, mais ou menos, eu vou voltar lá e vou fazer estoque desse corretivo, porque ele é barato. Ele tem um acabamento natural. Ao mesmo tempo que é leve, você consegue construir onde que você quer mais pesadinhos. Gente, isso aqui virou meu xodó. E sabe o que é o melhor? Eu acho que eu paguei R$7 nesse corretivo. Ele virou o meu corretivo da vida real. Mas, enfim, vou começar com ele, que é uma aquisição nova, tá? Então já vou aplicar aqui. Já vamos começar aqui pelo corretivo. Meu rosto está levemente vermelho, que eu lavei. E ele some, tá, gente? Ele é um corretivo muito gostoso, mas que ao mesmo tempo espalha e fica muito corrente. Olha, meus pincéis estão bons. Todos estão lavadinhos aqui. Aquela coisa wonderful de se viver. Está até com dó de usar, mas... Inclusive, hoje vai ser a primeira vez que eu vou me maquiar. Depois da blefaroplastia, assim, a região dos olhos. Vai ser até bom pra eu ver, assim, se eu gostei, se deu alguma diferença. Gente, quem ama corretivo leve... Gente, estou virei fã desse corretivo, né? Quem ama corretivo leve, gostosinho, que dá aquela aparência, assim, natural, que não fica aquele rebocão. Mas que pobre, né? Que dá aquele tcharam. É isso, gata. Começamos para o pó. E temos um pó novo também. Esse aqui, que é o pó vegano. Quem lembra a saga do pó rosinha da Laura Mercier? Agora nós temos o pó rosinha da Fenza. Mas ele não tem partícula de brilho igual o do Laura Mercier, tá? Ele só tem o fundo rosinha, tá? Assim, um rosinha bebê. Não sei se vai estar focando. Ele dá um efeito blur, tá? Incrível. Que vocês vão poder conferir agora. Vive a cores. Porque é assim, né? Se a gente é o Vive Acrylics. E eu estou chique. Eu ganhei recebido da MDM Import. Mudei o cabelo, mudei a vinheta. Que vocês viram aí que a gente está em um outro mood agora, né? Gente, essa 25 de março. Cada dia é mais top, gente. Me amei isso aqui, esse pó. Apaixonado. Aí eu fico assim, né? Pagando caro nos pós. Sendo que eu achei isso aqui baratinho. E o Wonderful também. Dessa vez, na 25 só teve tipo boa, Brasil. E, guys, eu preciso usar minhas cores. Mesmo que eu não esteja gostando muito. Porque não posso jogar fora. Então, vamos lá com... Com esse blush da Kylie Jenner, tá? Como eu estou um rosinha safradinho hoje. Tudo é pink, menina. Pink. Acho que vai rolar. Mas se bem que ele é bonito, gente. Pra quando você quer... Pra foto e vídeo, ele é lindo. Regimento nenhum. But, né? Fazer o quê, né? Agora... Gente, eu esqueci do contorno. Mas no contorno não tem nada de novo. De contorno, tá, gente? Então, eu vou usar meu contorno. Que eu já tenho. Na verdade, eu vou usar um bronze. Eu vou usar esse aqui da Dior. Ai, pincéis lindos. Como eu amo. Esse aqui, na verdade, não chega a ser um contorno. É meio que um bronze, né? Vamos lá. É bom concentrar o produto aqui no fim. E aqui você vem trazendo. E eu gosto de fazer aquela coisinha aqui. Dá uma descidinha assim. E puxar. Gente, é porque eu estou cuidando muito da minha pele. Ultimamente, eu tenho que cuidar muito da minha pele. Por isso que a gente cuida da pele é isso, né? Dá nisso. Tira o tom, pessoal. Agora, vamos pro olho, tá? Vou começar com esse primer da Tracta. Tá? Que é mais um produto, assim, que eu estou... Que esse que a gente tem tanta coisa. Não dá conta de usar. Fica nisso. Tem que usar, Brasil. Vou usar. Minha pele ainda está levemente sensível. Mas eu acho que dá pra fazer uma coisinha. Vai ser ruim só na hora de limpar. Por isso que eu vou passar esse primer. Que ajuda depois até pra eu conseguir remover a make. Tá, agora vamos pro olho preto, Brasil. Que eu tô doida pra fazer um olho preto. Vamos virar bandinha hoje. Eu comprei até um lápis de olho cremoso, tá? Porque, gente, quem lembra que eu tinha esse lapisão aqui horroroso. Que é horrível pra fazer... É, pra passar no olho. Porque ele não... É muito duro. Nossa, coisa horrorosa. Aí eu comprei... Agora tem dois lápis, assim, pra gente testar e ver qual que é cremosinho. Eita. Quebra aqui um. Cadê o outro, gente? Ah, tá, tá. Tem dois. Eu comprei um da Vult, um da Louis Sense. Que são assim, que é mais cremosinho, tá? Tem que até comprar um marrom mantinho. Nenhum lugar que eu for, tinha um lápis marrom de olho que tá em falta, Brasil. Uhum. Então tá, ó. Vamos começar esse pretinho, né? Pra fazer esse olho preto, bem bonitinho, eu vou usar essa paleta de Stranger Things, da MAC, tá? A minha é do mundo invertido. Ela tem uns tons, assim, meio dark, meio ruxinho, tá? E eu vou começar com o Devoit, que é o mais pretinho, viu? Viu? É um pincel de guerra que eu vou escolher agora que eu lavei todos os meus pincelos. Eu vou ter esse pincel que vai ser do preto, né? O pincel que vai ser do... Vou aplicar assim, depositar bem no cantinho. Antes eu tava sem paciência de gravar vídeo, agora eu tava com tanta saudade de gravar. Uhum. E hoje a gente porra vai piar. Vou aplicar mais um pouquinho, mas eu não vou esfumar, vou só deixar aqui. Porque daqui a pouco a gente vai esfumar isso com outra coisa. E, gente, tô gostando já da textura da minha pálpebra pós-plefaroplastia, né? E agora nós vamos esfumar esse pretinho, gente, com esse tom aqui, que é o Demongorgon. Que ela é quase um roxinho, tá vendo? Vou concentrar um pouquinho de produto, meio que fazendo um delineado aqui também, tá? E agora, Brasil, nós vamos colocar um pouquinho de brilho, né? Porque não somos nem uma safada. Não somos nem uma safada, então merecemos brilho. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Ele é bem gostoso pra aplicar brilho. E o brilho que eu vou usar é essa cor aqui, The Mordegate, da paleta aqui, da MAC, de Stranger Things, tá? E, gente, que cor bonita. Agora, gente, eu não tinha parado pra pensar. Ela é meio holográfica. Vamos descobrir? Vou até fazer um cutzinho pra ela ficar bem evidente. Sim, ela é holográfica. E eu tava aqui dando mole. Que sombra linda. Nem tinha me tocado. Que sombra linda. E agora, vamos testar o lápis, gente. Vamos ver se o lápis é cremoso. Vou usar o da Vult, que eu já testei na loja. Se eu conseguir testar na hora, que eu ver que ele é. Dentro do olho, assim, eu vou passar bem na linha d'água. Eu não vou tanto pra fora. Eu vou projetar mais pra fora aqui no final, no canto externo. E agora eu vou pegar a sombrinha pretinha pra gente dar uma esfumadinha com aquele roxinho que a gente usou no começo, tá? Vamos misturar o pretinho com o roxinho. Gente, eu tô achando que ficou linda. Que mente linda. Ah, sobrancelinha eu esqueci de falar, mas eu já tinha feito, tá, Brasil? Agora vamos iluminar debaixo do olho, né? E no cantinho interno com essa sombrinha aqui. Que é a mais clarinha que tem. Que se chama Spores. Passar um pouquinho dela até aqui no nariz pra eu ver como que ela vai de iluminador. Vai tudo. Vai tudo de iluminador também. E agora vamos para os lábios. Comprei esse batom líquido, tá? Dessa marca aqui. Vocês estão vendo? Chama batom líquido lua e neve. E esse gloss aqui da Playboy, que é um gloss meio dourado, tá? Nós vamos usar os dois, mas eu vou passar um lápisinho marrom em volta da boca. Vamos pôr uma pedrinha pra finalizar. E fazer sardinha. Ai, gente, eu quero fazer sardinha. Achei, Guai, é isso aqui, ó. Comprei na Shopping. É um fazedor de sardinha. Diz que fica natural. Vamos descobrir, né? Ai, as pedrinhas, gente. Comprei pedrinhas lá no R$25,00. Vou colar umas aqui no olho e foi. Olha, pedrinhas colocadas, Brasil. Agora vamos passar uma máscara de cílios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Música Música